Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 95, sexta-feira, 1º de março. Diana vence a luta e Nicolau se surpreende com a quantia do prêmio conquistado pela filha. Luz chega à fonte e vê Gabriel. Laura derrama uma substância no chá de Gabriel. Neide vê quando Murilo chega à casa de Valentina. Gabriel bebe o chá e Laura tenta se aproveitar do rapaz. Murilo seduz Valentina. Afrodite impede que Nicolau se aproprie do cheque de Diana. Luz invade o casarão e lê o livro da Irmandade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!